Olá, gurias e gurias! Tudo ok? Eu espero que sim. Este vídeo é uma corrente lá do Facebook que eu adaptei para virar tag aqui no YouTube. Porque eu não uso mais o Facebook. Por que eu não uso mais o Facebook? Porque ficou chato, chato pra caramba, gente. É muito textão, muita reclamação. Era legal quando tinha vídeo de bichinho. Então eu deixei pra lá um pouco o Facebook. Outro que eu não estou usando é o WhatsApp, porque trava o meu celular. Então quem me acompanha pelo WhatsApp me desculpa, tá? Mas é que não está dando pra usar. Então pra falar comigo é aqui no YouTube ou no Instagram, que eu pretendo voltar a postar lá e fica mais fácil também, né? Ai, peraí que eu esqueci de colocar meus acessórios. Gente, esqueci. Eu preciso dar um recado para vocês. Eu descobri assistindo um vídeo do clone que a gente tem que ir uma vez por semana na caixa postal porque quando chegam as coisas lá, fica só sete dias e depois volta para o remetente. Eu não sabia disso. Assim que eu fiquei sabendo, olha os passarinhos, eu fui na minha agência onde eu tenho a minha caixa postal e perguntei se era assim mesmo e eles confirmaram. As coisas que chegam na caixa postal ficam por lá uma semana, né? Sete dias e depois são devolvidas ao remetente. E aí eu te pergunto, pra que serve uma caixa postal então? Meu Deus do céu. Eu não ia uma vez por semana. Fazia muito tempo que eu não ia na minha caixa postal porque eu estava assim cheia de compromissos e tal e depois começou a chover e não parou mais de chover em Porto Alegre. Ficou meio complicado. Então se vocês me mandaram alguma coisa e voltou, mil desculpas, mil perdões e não sabem o quanto eu estou arrependida. Porque agora eu estou indo uma vez por semana lá e nunca tem nada, gente. Então me mandem pelo menos uma cartinha. Me mandem uma cartinha, gente. Estou pensando em eu mesmo mandar alguma coisa pra mim só pra eu não sair de mãos vazias de lá porque o pessoal da gente já está com pena de mim. Bem, é uma brincadeira sim. É uma lista de coisas onde tu vai marcando ok ou xizinho. Ok para aquilo que tu já fez e x para aquilo que tu nunca fez. Vamos lá. Fazer uma faculdade. Sim, eu fiz uma faculdade. Eu fiz a faculdade de biblioteconomia. Hoje eu sou bibliotecária, gente. E é muito bom fazer uma faculdade, tá? Essa alegria eu dei para os meus pais. Eu tenho muito orgulho disso. Ter a casa própria. É, eu tenho a minha casa, graças a Deus. Ter um filho. Não tenho filhos. Colocar tudo em uma mala e começar a vida num novo lugar. Não. Eu nasci aqui em Porto Alegre. Vivi a minha vida inteira aqui em Porto Alegre. E quero continuar assim. Muito dificilmente eu sairei daqui porque eu amo essa cidade. Só sairia de Porto Alegre para ir morar em outro país. Mas daí não é tão simples como só colocar as coisas numa mala e se mandar, né gente? Gente, requer um pouco mais de planejamento. Casar. Não me casei. Ainda, né? Ver alguém nascer. Não. Graças a Deus. Nem quero. E também não quero que, se algum dia tiver filho, eu não quero que meu marido fique lá assistindo também, gente. Já basta os médicos tendo que me ver naquela situação, tá? Não precisa o meu marido ver. Vamos manter um pouco do glamour nesse relacionamento. Gente, a minha avó, mãe da minha mãe, assistiu o parto de alguns dos meus irmãos. E o que ela contou para a minha mãe, e depois a minha mãe contou para mim, é assim, ó. Horrível. Ninguém precisa ver. Ver alguém morrer. Infelizmente, sim. Infelizmente. Infelizmente. Porque a pessoa morreu. Mas ao mesmo tempo, ainda bem que eu estava lá e ela viu que eu estava lá por ela. Então... Dançar na chuva. Sim, já. Muitas vezes. E é muito bom. Aconselho. Recomendo. Subir em uma árvore. Sim, foi uma experiência muito divertida, mas muito tensa na hora de descer. Subir é fácil, gente. Difícil é descer. Assar marshmallow numa fogueira. Não, gente. Não. Porque não é muito da nossa cultura, não é mesmo? Mas se alguém aí tem uma fogueira e tem uma chimela e quiser me convidar, estou dentro. Gostaria. Eu topo. Ver a neve. Não, eu nunca vi a neve, gente. Mas teve um ano, há muito tempo atrás, que nevou em Porto Alegre e Babisco viu. Gente, sempre Babisco, né? Babisco viu a neve. Eu não vi a neve, mas meu pai viu. Cantar no karaokê. Entre parênteses, estar para o sofrimento alheio. Gente, se eu cantasse no karaokê, que eu jamais farei, seria só para o sofrimento alheio. Nunca cantei, nem cantarei no karaokê. Fazer um cruzeiro. Ai, gente, nunca fiz, mas deve ser muito bom. Adoraria. Mas depois de estar no navio, eu só ia pensar no Titanic. Ir para uma ilha. Nossa, gente, nunca. Mas eu adoraria. Eu sempre, desde criança, pensei que ilhas deve ser um lugar muito mágico, muito lindo. Eu adoraria ir para uma ilha. Não a de Cuba, né? Gostaria de ir para uma ilha tropical, uma ilha capitalista. Iria amar. Porque é muita sacanagem, né? A gente ir lá, usufruir de coisa que nem o povo do próprio país pode fazer, pode aproveitar. Então, não me nego a contribuir com o turismo para um país onde o povo não é beneficiado. Pronto? Já? Já criei a polêmica, né? Acampar. Gente, jamais acampei e jamais acamparei. É algo que não me trai. E eu acho muito, muito perigoso. Mergulhar. Como assim mergulhar? Mergulhar na piscina? Já mergulhei na piscina. Mergulhar o quê? Num rio? Ou no mar? No oceano? Com golfinhos? Tubarões? Não. Com golfinhos é o meu sonho. E amar. Amar. Mergulhar com golfinhos. Os tubarões não. Eu dispenso, né? Não precisa. Essa eu passo. Gente, se algum dia eu ficar grávida, com certeza eu dou um jeito de comprar um pacote turístico e mergulhar com golfinhos. Porque dizem que os golfinhos ficam dando atenção só para a mulher grávida, né? Tanto que nem deixam, né? Quando tem um grupo de mulheres, eles separam a grávida. Porque senão os golfinhos não dão atenção para mais ninguém. Só para a grávida. Eu quero essa atenção dos golfinhos, gente. Eu bem normalzinha. Doar sangue. Gente, eu nunca doei sangue. Ir ao museu. Sim, eu já fui no museu algumas vezes. Em alguns museus. A primeira vez que eu fui, foi uma experiência meio decepcionante. Porque eu fui com muita expectativa e cheguei lá e pensei... Hum, é isso? Não tinha muito glamour no primeiro museu que eu visitei. Mas eu aprendi a gostar. Aprender a tocar algum instrumento. Eu já tentei aprender a tocar violão. Não comprei um violão. Não deu certo. Não sou uma pessoa musical. Ao contrário da minha cunhada Verônica, que toca flauta. Hum, como ela é metidinha. Beijo, Verônica. Chorar de tanto rir. Gente, isso é tão eu. Eu faço tanto isso. Ai, é uma sensação muito boa. Conhecer outro país. Sim. Porque eu já fui para o Uruguai e já fui para a Argentina. Mas eu não fui para Montevidéu e nem para Buenos Aires. Eu só atravessei a fronteira e fiquei ali nas cidades de fronteira. Mas eu acho que conta, né, gente? Foram viagens internacionais. Fazer um trabalho voluntário. Sim, eu fiz trabalho voluntário quando eu estava na faculdade em uma biblioteca de uma escola. Foi só um trabalho voluntário, gente. Que vergonha. Mas eu fiz. Fazer um amigo com o dobro ou mais da sua idade. Ah, sim. Já fiz alguns amigos, sim, com o dobro da minha idade. E também muitos amigos com a metade da minha idade. Sou uma pessoa, assim, ó. Muito carismática. Se acha, né, gente? Realizar um sonho. Eu já realizei alguns sonhos, sim. E tenho outros ainda que pretendo realizar. Com a benção de Deus. Amei. Pintar o cabelo. Não. Bem capaz. Muito, toda hora. A todo momento, de tudo que é cor. Plantar uma árvore. Não, eu nunca plantei uma árvore. Mas eu salvei uma árvore. Um homem botou fogo numa árvore. E eu vi quando ele estava colocando fogo naquela árvore. E eu fui lá e apaguei o fogo. E briguei com o homem. Dei um nome para a árvore. Então eu acho que isso conta, né? Gente, eu era bem novinha. Nossa. Ter um animal de estimação. Sim. Eu tive uma coelha, a mimosa. E uma cachorrinha, a princesa. E ambas eram muito amorzinhas, gente. Assistir o sol nascer. Já assisti o sol nascer. Não foi uma ocasião, assim, Ah, que ocasião feliz. Mas foi um nascer do sol muito bonito. Assistir o sol se pôr. Também. Mas também não foi uma ocasião especial. Eu estava lá, o sol se pôs. Eu vi e tal. Foi bonito. Mas não foi uma coisa assim, Oh, meu Deus. Vocês vão ficar aqui e aplaudir o sol. Eu não aplaudirei o sol, tá? Não. Não. Nadar sem roupas. Não. Mas deve ser muito bom, né? Fara isso. Andar de jet ski. Não. E também não tem vontade, não. Andar de moto. Sim. Eu já tive uma moto. E era muito bom. E também já andei de carona. E, gente, eu adoro andar de carona em moto, gente. Muito bom. Andar de avião. Não. Nunca andei de avião. E eu acho que se algum dia eu andar, eu vou ir muito tensa. Com muito medo. Vai ser uma experiência assim, meio sofrida. Andar a cavalo. Não, gente. Nunca andei. Mas isso sim eu gostaria de fazer. Deve ser muito bom. Muito livre. Muito bom. Andar de helicóptero. Também nunca andei de helicóptero. E deve ser assim, muita adrenalina. Pular de paraquedas. Jamais. Nunca. Nunca fiz. Nunca farei. Jamais pularei de paraquedas. Não. Ai, nem se eu fizer um milhão de inscritos, querido. Nem se eu fizer 50 milhões de inscritos e virar a PewDiePie brasileira. Não. Mesmo. Eu amo a minha vida. E quero continuar viva. Aprender a nadar. Aí, precisa ser explicado. Numa piscina, sim, eu sei nadar. Finalmente, aprendi a nadar o suficiente para me manter viva dentro de uma piscina. Agora, se for num rio ou no mar, onde tem correnteza e ondas, daí eu não consigo nadar, não. Daí, eu preciso ser salva. Fazer uma cirurgia. Eu nunca fiz cirurgia. Ir ao cinema sozinho. Sim, claro, muitas vezes. Gente, é assim, ó, tranquilo. Podem ir, não acontece nada demais. É até divertido. Entrar no mar à noite. Gente, se eu tenho medo do mar de dia, imagina de noite. Virar à noite festejando. Sim, nos meus tempos de faculdade, sim, foi muito legal. Virar à noite conversando. Sim, também, também foi muito bom. Ajudar um desconhecido. Isso acontece com certa frequência comigo, sim. Principalmente porque estranhos vêm falar comigo do nada. Então, deve ter alguma coisa, assim, em mim, dizendo Pode vir, que eu vou te escutar. Fazer uma tatuagem. Mas é claro que sim, gente. Aqui está a minha tatuagem da fera. Eu amo a minha tatuagem, gente. Se apaixonar perdidamente. Sim, foi muito bom. Quebrar uma regra. Gente, eu não consigo lembrar agora de nenhuma regra que eu tenha quebrado. Mas, com certeza, eu devo ter quebrado regras, né? Porque ninguém passa por essa vida sem quebrar uma regra. Então, sei lá. Não lembro. Ter um réptil de estimação. Não, nem pretendo. Criar um novo hábito. Sim, eu já criei alguns novos hábitos. Já abandonei outros. A vida é assim, né? Aconselhar-se com uma criança. Claro! Quem nunca? Bem, era isso. Agora que diz, copie e colhe no seu mural. Então, vou dizer para vocês que assistiram que, por favor, respondam a essa tag. Porque é bem divertida. Muito, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esqueça do like e de compartilhar, que isso me ajuda muito aqui no canal. Fiquem todos com Deus. Beijinhos e até o próximo vídeo. Beijinhos e até o próximo vídeo.